Durante os dias 22 e 26 de fevereiro, o Ibope realizou uma pesquisa para saber o que a população acha da justiça brasileira. As opiniões ficaram divididas, ficando 50% para cada lado. A metade da população acredita que bandido bom é bandido morto. Em Parauapebas, as opiniões também se dividem. Eu acho que não pode que o indivíduo roube a primeira vez e já dê logo o fim. Para mim, acho que ele deve ir para a prisão e ele pagar um preço e lá ele tomar a decisão, procurar outro meio de vida para ele tocar a vida dele para frente. Não é certo tirar a vida de ninguém, por mais que a pessoa seja errada. Quem pode ser só Deus. Como hoje o mundo está tão difícil, as pessoas estão vivendo no medo, então para ela resolver os problemas, é matando. Isso não resolve. Matando um bandido, aí vem a família e vai se vingar. É uma vingança atrás da outra, então isso eu não acho certo. Ah, meu amigo, isso aí eu entrego na mão de Deus. Deus é quem vai resolver esse problema. Eu não posso julgar ninguém. Mas e aí, você concorda com esta afirmação de que bandido bom é bandido morto? Amém.